Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Capricornianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Capri? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que determina a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Sabia, Capri? Então já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem você esteja novamente entre os signos que mais interagem aqui no canal. Essa semana o signo de Capricórnio está em primeiríssimo lugar como o signo que mais deu likes, que mais comentou, que mais compartilhou o vídeo na semana passada. Então, muito obrigada, Capricórnio! Também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se. Eita, já virou a carta. Esse deck aqui não está virando as cartas, por quê? Porque ele é novo, né? Mas aqui já virou. E é uma carta super poderosa. Mas antes, também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho sobre a minha vida, arroba o Wuhan, ok? No fundo, nós temos as... Nós temos a carta da interação e relação. Essa carta representa as trocas. As trocas com outros seres humanos, ou trocas com animais, ou trocas com energias espirituais. Olha que linda a face dessa carta. Então, é um mês, Capricórnio, para você consolidar aí as suas relações com seus amigos, com seus amores, com seus mentores. De repente, alguns capricornianos aí, nesse mês de julho de 2023, sentindo uma vontade maior de ter laços significativos, ou de se aproximar de novas pessoas, repensando. É um mês para repensar as próprias relações. Porque é isso que a carta vem dizendo. De repente, de entrar num grupo de estudos, num grupo de filosofia, num grupo de yoga, num grupo de dança, você, de repente, encontrando também, Capricórnio, grupos onde você se sente pertencido àquele grupo. Grupos espirituais. De repente, eu começo a trabalhar numa empresa e me sinto acolhido por esse grupo. São muitas pessoas entrando na sua vida nesse mês de julho, Capricórnio. Pessoas, energias espirituais e para alguns, novos pets. Hein, Capri? Que tal adotar um pet nesse mês? Um gatinho, um cachorrinho, hein? Um hamster para alguns. Nós temos aí algumas opções de pets. Então, são novas energias e você fortalecendo essas trocas. É um mês para Capricórnio trabalhar e fortalecer as trocas. Tá? De repente, encontrando, porque família, né? Essa carta também fala de família, de tradições familiares, enfim. Família é uma coisa, família sanguínea é uma coisa, família energética é outra. Família é aquele lugar onde a gente desarma, onde a gente se encontra, onde a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente está ali para o que daí vier. E muitas vezes, a nossa família consanguínea não oferece isso. Às vezes, é um grupo de amigos que a gente considera família, é um grupo de amigos espirituais que eu considero minha família, né? Aquele lugar, aquela igreja que eu vou, que eu considero que ali naquela igreja, naquele templo, ali é minha família, né? Então, aí você encontrando um grupo pelo qual você vai pertencer. Então, Capri, se você está pensando aí de nesse mês começar a visitar algumas casas iniciáticas ou algumas igrejas, muito favorecido. Aqui nós temos uma carta que ela fala exclusivamente de mediunidade, de trabalhar a mediunidade. É uma carta que mostra você tendo contato direto com o plano espiritual. Você tendo as capacidades psíquicas, Capricórnio, para se comunicar com o oculto. Então, essa carta, ela pode ser lida ou você é um canal aberto ou seja um canal aberto. Por quê? Porque ela traz pessoas que já estão trabalhando essa energia ou pessoas que estão sendo convidadas a trabalhar essa energia. Mas é a carta dos médiums. É a carta das pessoas que têm, de fato, os chakras amplificados, os canais receptores amplificados e vocês podem, sim, ou estão muito mais conectados do que imaginam. E é a hora de começar. É um mês para começar a ancorar mais fortemente essas energias. Então, perceba que nós temos uma carta que fala das relações e uma carta que fala da mediunidade. Ou seja, eu posso interpretar isso daqui como Capricórnio de fato encontrando um grupo espiritual ao qual pertence. Encontrando as pessoas que têm mais ressonância e afinidade. É como se você se sentisse acolhido por um ambiente e por algumas pessoas. E nesse ambiente, junto dessas pessoas, você amplifica ainda mais a sua sensibilidade. Perceba que essa carta fala dos nossos ancestrais. ela fala das pessoas que nos trouxeram até aqui. Ou seja, nenhum encontro nesse mês Capricórnio será por acaso. Repito, nenhum encontro nesse mês será por mero acaso. E você vai, quase que você vai agir impulsivamente para ir para algum lugar. ou para se colocar em algum lugar. E um chamado muito grande na sua vida nesse mês para começar uma missão espiritual. Ou para amplificar a sua missão espiritual. Quem for convidado para fazer iniciação com a ayahuasca, rapé, iniciação no reiki, iniciação, de repente, começar a desenvolver o processo de desenvolvimento da incorporação ou da psicografia ou da clara audiência, das infinitas possibilidades de receber mensagens, enfim, é um mês de amplificar as suas relações e as suas comunicações com tudo, com tudo, com pessoas, repito, com pessoas, energias espirituais ou animais. vamos ver o que mais? O que mais para Capricórnio? O que mais para Capricórnio? Olha aqui, gente, os amantes e o 2 de copas no fundo, tá vendo como tem essa energia de encontros, essa energia de pessoas, de novas parcerias se firmando, olha só, tá vendo como é forte, Capri, nesse mês? Encontros muito especiais com amigos, com amores, mas sobretudo, são uniões que acontecem no plano físico por conta de uma conexão espiritual, posso falar de uniões de alma gêmea, sim, mas não só, porque não vem só nesse contexto amoroso, vem nesse contexto de Capricórnio esse mês encontrando o seu lugar, a sua tribo, sabe? Encontrando a sua tribo, as suas pessoas, mas pra encontrar a minha tribo eu preciso sair também do meu casulo, né? Então, eu preciso começar a, eu preciso visitar, visitar, me inscrever num grupo de dança, me inscrever num grupo de luta, de yoga, de lutas marciais, de meditação, de, enfim, pra cada um vai ser diferente, um grupo, de repente, de artistas, mas eu encontro um grupo e sinto que pertenço a ele, é como se pela primeira vez na vida eu encontrasse pessoas muito semelhantes a mim, pessoas que me compreendem, que me aceitam, que me, que me entendem em todas as minhas facetas, pessoas que, é, tiveram histórias de repente muito semelhantes a minha, sabe? é um grupo que te acolhe e não te julga, e eu falo grupo porque eu sinto que é mais de uma pessoa, eu sinto que é mais de uma pessoa, Capri, o que mais para Capricórnio? o que mais? gente, esqueci de dar play na música, calma, calma Capri, nossa musiquinha de fundo, né? pronto, já acostumei a gravar com a música de fundo, o que mais para Capricórnio? A Estrela, dois de pau, vocês estão vendo como está forte? E o cinco de espadas, está muito forte, perceba a carta da mediunidade, com a carta da estrela, com a carta dos amantes, é mesmo você sendo levado, você sendo, sua vida sendo levada para novos rumos, você sendo aproximado de um lugar muito especial ou de pessoas, é você sendo colocado no lugar certo esse mês, Capricórnio, e aí você vai questionar, será que isso é para mim? Será que não é? Será que é aqui? Será que não é? Será que é isso mesmo que eu estou sentindo? Será que não é? é você vai questionar, mas você vai ser atraído, você vai sentir um chamado muito forte ao longo desse mês, muito forte, uma conexão muito forte com um grupo de pessoas ou com uma pessoa específica ou com um lugar específico, de repente, de repente, esse lugar pode ser em outro estado, pode ser em outro país, pode ser em outra cidade, né? E aí por isso que vem esse questionamento, será que é isso mesmo? Será que eu devo ir para lá mesmo? Mas não é, não é uma certeza que essa leitura me traz, não é mais para Capricórnio se sentir sozinho, não é mais para Capricórnio se sentir esse vazio dentro do coração, sabe? Como se faltasse uma parte, como se faltasse encontrar algo, como se faltasse, sabe? Não é mais para você sentir isso, é como se você ficasse em paz consigo. Você sendo abraçado, você sendo acolhido, são essas, sabe? Essas mensagens ficam vindo. E a espiritualidade manifestando na sua vida uma resposta às suas preces, uma resposta às suas orações. E essa resposta vai se manifestar através de você. Essa resposta que você fica procurando fora vai vir através de você mesmo. O que mais para Capricórnio? nove de ouros. Olha que lindo, gente. É muito lindo. Olha só, duas cartas, o nove de ouros e a temperança, onde pessoas te veem, pessoas te olham, pessoas te enxergam e você nessa profunda conexão, você... Está vendo como as duas figuras trazem um momento de paz, um momento de encontro para Capricórnio? Esse momento de... Olha aqui o nove de copas também, esse momento onde Capricórnio transcende a própria realidade, as próprias... Encontra o alinhamento, olha aqui, o alinhamento, encontra. Um mês de encontro, encontro consigo, encontro com outras pessoas, encontro com o propósito. Perceba que no nove de ouros aqui eu estou manifestando novas relações, é quase que eu estou vivendo um universo paralelo, sabe? Uma conexão profunda com a espiritualidade, profunda, você vai ver a espiritualidade agindo na sua vida grandemente nesse mês. Transformações, olha isso. Transformações, cura. gente, a temperança com a estrela, né? E você é um canal, isso daqui é muita mediunidade, cara. Isso aqui é uma mediunidade gigantesca. E você se permitindo ser um canal, você se permitindo ser um trabalhador da luz, sobretudo. Né? Porque essa carta do nove de copas, olha como vem trazendo o transcender ao físico, o transcender ao material. É quase que o meu corpo começa a assimilar energias muito mais sutis, muito mais potentes. e esse é o start pra um ciclo de muitas transformações na minha vida. É como se essa energia espiritual e eu me colocando à disposição dessa energia espiritual é o start pra muita transformação na minha vida. E aí o julgamento dos outros não me importa mais. Eu me encontrei tanto, eu me encontro tanto nesse lugar ou junto dessas pessoas que eu não tenho mais medo do julgamento dos meus familiares ou de uma antiga vivência que eu tinha, sabe? Eu não quero mais me encaixar, eu não quero mais pertencer a um lugar que não me faz feliz. as de paus e as de ouro você está vendo? Vibração do número 11 aqui e o as de paus perceba que esse aqui é o tarô dos xamãs, né? E por que pode parecer estranho essa caveira representando o naipe de paus mas não é. É porque o naipe de paus representa o poder da espiritualidade, o poder das intuições, dos nossos sentimentos, né? E aí vem essa fusão entre o poder humano e o poder espiritual. É quando o xamã precisa transcender ao próprio corpo ou a limitação da própria existência física para se conectar com algo muito maior espiritualmente falando. Então eu preciso fechar um pouco o meu olho embora nós tenhamos aqui o as de ouros que também vem trazendo esse caminho de novas conquistas mas assim é um equilíbrio então entre as forças, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso fechar um pouco o meu olho no sentido de ter uma visão menos materialista sobre algumas coisas e uma visão mais amplificada mais macro que é o que o as de paus me traz aqui que é o início desse chamado desse desenvolvimento dessa amplificação energética e espiritual também me traz o as de ouro que é o início também de uma vida material mais satisfatória o início de um caminho com mais realizações materiais e físicas também então tem perceba os dois inícios é um novo capítulo esse mês marca um novo início na sua vida material e um novo início na sua vida espiritual são as duas forças por isso que vem trazendo a integração o transcender ao físico mas ao mesmo tempo a integração entre o seu lado humano e o seu lado espiritual Capri né o que mais pra Capricórnio o mundo novamente um as de ouros e o diabo e no fundo o seis de copas Capricórnio se tem alguma questão familiar se tem alguma questão de vidas passadas né se tem alguma questão de relacionamentos passados atrasando a sua vida nesse momento isso finaliza esse mês qualquer trauma qualquer karma qualquer resquício qualquer densidade nas suas relações finaliza nesse mês por isso que tá vindo aqui o seis de copas vem trazendo esse novo capítulo nas suas relações mesmo na sua vida social na sua vida afetiva na sua vida espiritual portanto mostra que esse novo capítulo essa nova história que começará a ser escrita por Capricórnio mas uma história de poder uma história de autovalorização uma história de amor próprio uma história de uma pessoa que sabe o que merece que sabe o que quer e ao mesmo tempo o diabo ele vem representando essa pessoa decidida essa pessoa que ela ela encontrou a própria força a força da própria personalidade porque é um diabo associado a um as de paus ou seja é uma espiritualidade que vem pra fortalecer a sua própria natureza humana ou seja eu vou amplificar o meu lado espiritual mas essa amplificação do meu lado espiritual também amplifica o meu lado humano de forma que eu consiga materializar e ter mais atitude e ter mais ação no mundo eu saio dessa energia mais de maresia uma energia mais parada mais assim e eu vou pra uma energia de fazer a energia dos criadores dos grandes empresários a energia dos grandes abridores de caminhos mesmo sabe certo capricórnio então essa é a mensagem pra vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá tchau tchau tchau